Sabe por que eu sei que eu vou chegar onde eu quero chegar? Porque eu trabalho duro todos os dias. Eu durmo pensando em como fazer isso acontecer. Eu acordo pensando em como fazer isso dar certo. E só Deus pode me fazer parar. Mas eu acho que Ele não vai me fazer parar não, porque Ele sabe do meu coração. Ele sabe das minhas intenções, da minha verdade, do meu propósito. E quando a gente coloca o coração no que faz, não tem erro. O céu é o limite. E quer saber de uma coisa? Eu já sou um vencedor, porque eu já tive mil e um motivos pra desistir. E mesmo assim eu continuei de pé, firme e forte. Sem fraquejar, caindo e levantando. Porque eu sou um vencedor. A vida me testou de todas as formas. Mas eu não me curvei. Eu enfrentei cada desafio com fé, com determinação. E a cada passo eu me tornei mais forte, mais sábio. Então se você está aí pensando em desistir, lembra, a vitória já é sua. Cada batalha, cada cicatriz, cada lágrima, tudo isso faz parte da sua jornada. E Deus está contigo em cada passo, em cada decisão. Não importa o quão difícil pareça, você vai conseguir. Porque você é mais forte do que imagina.